Opa gente, Daniel Versosa. Opa gente, Matheusinho Versosa, o brabo, além da viva, esqueça tudo, tô com o Daniel. Exatamente, nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios NIT com nova notícia no ar. No último dia 25 de julho, nós publicamos um vídeo intitulado com Esclarecimento sobre a atitude do blusão no evento e o que rolou nos bastidores. Onde falamos sobre os acontecimentos do evento, também comentamos sobre algumas coisas que ninguém sabia até então, etc e tal. Exatamente, e em um determinado momento desse vídeo, nós falamos sobre os comentários que o Esquiva Falcão fez em relação à luta do blusão. E o Matheusão, educado como sempre, simplesmente decidiu mandar o Esquiva Falcão e tomar no caneco dele, assim, pra gente manter uma linguagem aqui saudável. Vamos dar uma relembrada nesse vídeo, pode rodar. Ele, o Falcão Esquiva... Esquiva Falcão. Esquiva Falcão, que ele é uma grande personalidade no box, no mundo do box, todo mundo que pratica esse esporte conhece o Esquiva Falcão. Ele reagiu a um trecho da luta do blusão, aquela parte que o blusão parte pra cima. E ele, mano, desceu a lenha, falou que isso daí não é box, que está manchando a imagem do box. Ele deu a opinião dele. Não concordo, não concordo. Não concordo. Eu não vi, tudo bem. Um cara que está jogando bola, que quer perna de pau, eu não vou falar, está estragando a imagem do futebol. Não tem sentido. Entendeu? Ué, até porque ninguém já começa já sendo campeão. E outra coisa, tem um juiz ali, a gente tinha um juiz ali que ele entendia das regras do box, então se o cara estava fazendo algo que não condiz com as regras do box, o juiz ia lá, interrompia a luta, falava, não pode ir. E me escuta. E já era, então o Falcão, o Esquiva Falcão, está completamente errado em sua indagação. Inclusive, vai tomar no seu cu, Esquiva Falcão, eu só não te chamo pra luta, né? Até porque o peso é diferente, já que ele é o profissional usando, ele não vai querer lutar com o palito seco. E eu não vou embora, dá pra agradar você. Antes de tudo, como vocês aí puderam notar, eu não falei um sentido de tipo assim, vai tomar no seu, entendeu? Calma, tô dando papo, calma, calma. Eu só, tipo assim, eu só mandei um, tipo, vai tomar no cu, tipo assim, pô, para de ser chato, que ele tava falando o bagulho do box. Mas de todo modo eu já peço desculpas, sabe por quê? Calma, calma, eu vou te falar o porquê. Não tô arregando nem nada, eu peço desculpas, porque você não vê o Daniel mandando todo mundo tomar naquele lugar, xingando e tudo mais. Eu peço desculpas por isso, porém não tiro a parte que eu falei, pô, chato pra caralho. Chato pra caralho. E, ó, enfim, depois de toda essa polêmica envolvendo o caso, o Esquiva Falcão foi desafiado pelo pai solteiro e pelo próprio blusão. O Pugilista foi lá, reagiu ao convite e decidiu fazer um desafio para os dois lutadores, se é que eu posso chamar o blusão de lutador. O Pugilista foi um desafio para os dois lutadores, se é que eu posso chamar o blusão de lutador, se é que eu posso chamar o blusão de lutador. Se aguentar um round comigo, eu paro de lutar boxe. Pra facilitar pra vocês dois, blusão e o pai solteiro, tá? Os dois no ringue contra eu sozinho, sozinho, entendeu? Dois contra um. Mesmo assim, vocês vão apanhar. Sério. Mesmo... Eu vou bater em vocês dois, sozinho, sozinho, vai juntar os dois contra mim, entendeu? Vou acabar com vocês, tá? Por quê? Porque vocês não sabem nada. Vocês nem sabem o que é boxe. Vocês nunca praticaram boxe, tá bom? Então, eu sozinho contra vocês dois. Fracos. Frangos. Bom, não se sabe se isso daí foi sério ou não. Porém, Daniel Osas, já que ele tá uma... É... Ó, porém, o que acontece? Ele não fala assim que tá manchando a imagem do boxe, não sei o quê. Que isso daí vai, né? Que tava feio e tudo mais. Aí ele vai lá e desafia dois caras pra lutar contra ele. Pera, não sei se ele falou nesse segundo vídeo aí, mas o Blues não desafiou ele. Até então, né? Primeira vez. Não, presta atenção. Nesse vídeo aí que eu acabei de mudar, você viu, né? Ele falou assim que... Eu vou fazer melhor pra vocês dois. Vocês dois num rig contra eu. Tava manchando a imagem do boxe. Que o boxe não é farofa. Entendeu? Tá virando várzea. Esquiva Falcão, vamos respeitar nosso esporte. Fechou? Depois de assistir o nosso vídeo aqui, Daniel Osas, o Esquiva Falcão não gostou nem um pouco. Perfeito. Das palavras proferidas por mim e desse dia... Não, mas ele levou a sério mesmo? Não, levou a sério. Ele achou que eu mandei e tipo assim... Vai tomar no seu cu. Entendeu? Ó, vamos ver o que o Esquiva Falcão falou. Não! Antes de ver o que o Esquiva Falcão falou, nós temos o anúncio da Blaze. É verdade. Vamos dar uma olhada aí. Roda aí. Ai, eu queria tanto ser um milionário. Sentada aí, mostrando que você não vai ganhar, né? Porque a Blaze tá sorteando um milhão de reais por semana aqui e você tá roubando, né, Mendes? Caraca, como eu faço pra participar? Meu, pra participar é muito simples. A cada mil reais que você jogar na Blaze, você ganha um bilhete. Quanto mais bilhete, mais chance tem de ganhar. Caraca, que massa. Me libera um cupom. Vou te liberar porque você é meu parceiro, hein? NY treta pra você usar lá. Mas o que você esqueceu de avisar é que Blaze é pra maiores de 18 anos. Você tá certo e eu tô errado. E pra mostrar que eu tô errado, vem comigo que eu vou pro Mendes. Eu vou pro Mendes. Tô com 9 mil aqui, ó. 9.287. Coloquei 10 minas. Ó, já comecei. Já fui pra... Ó, presta atenção. Já dá ali uma. Já dá ali duas. Já dá ali três. Já fui pra 4.718. Vou retirar. Já fui pra 13 mil. Tá? Perfeito? Só nessa brincadeira. Já foi 4 bilhetes pra me participar do 1 milhão. Pra depositar é muito simples. A Blaze é sempre todos os métodos. Mas o recomendado é o Pix. Já que em questão de segundos o dinheiro vai tá na sua conta. Perfeito? Até demais. Pra sacar é a mesma coisa, meu querido. Então você não pode esquecer do nosso cupom NY30. NY30 é muito simples. Ah, eu acho que é o melhor cupom, rapaziada. Então a gente coloca NY30 e acabou. Bom, perfeito aí. Ó, Blaze não dá. A Blaze, mano, você é... E ó, inclusive, pessoal, dá uma moral pra Blaze aí, mano. Porque se for acontecer alguma coisa aqui, um combate e tal, a Blaze vai ser a primeira a apoiar. Com certeza. A Blaze fecha com a gente 10x10. Exatamente. Então, pessoal, mano, dá uma moral pra eles, mano. Que os caras é foda. Os caras fecham diversos projetos aí com youtubers e tal. E, mano, então, tendo uma oportunidade aí, pode ser que eles estejam envolvidos. Então dá uma moral pra eles aí pra ver se eles falam. Mano, os caras do Nioquitê tá tendo um bom desempenho. Vão fechar esse negócio com eles. Enfim, mas vamos ver agora o que o Falcão disse sobre o Matheus ter mandado ele tomar no cu no vídeo que a gente até mostrou um trechinho nessa edição de hoje. Roda aí. Acabei de assistir o vídeo no YouTube do canal New York Treta, do Matheus e Daniel. Cara, vocês são muito, muito ridículos. É sério. Você que me mandou pra aquele lugar, eu quero ver você falar na minha cara. Entendeu? Ter coragem. Melhor, melhor. Coloca a luva na mão e vamos brincar. Valeu? Abra pra vocês aí, ó. Tá aí, Matheus. Bom, tá aí, ó, o recado dele. Pô, respeito. Entendeu? Por isso que eu pedi desculpa. Dá o papo. Pô, mandei tomar no cu. Não, tipo, não. Ó, pessoal, ele mandou tomar no cu, assim, só pra... É porque, às vezes, o pessoal não acompanha e vê você mandando tomar no cu e fala... Por que esse moleque tá mandando tomar no cu? Pessoal, ele é assim. Na transmissão... Mas não, fala pra eles que não é um vai tomar no cu. É como se fosse um carioca falando porra. É o meu vírgula. É o que é porra? Sabe, tipo assim? É o meu vírgula. Então, o Matheus aí é tipo... Pô, mano. Vacilou. Tipo assim, vacilou. Aí, minha coisa é assim. Caralho, mano. Eu, Esquivel Falcão, você vacilou? Não, pô, Esquivel Falcão, você tá mó chato, pô. Foi nisso. No lugar do chato, pô, foi... Enfim, Esquivel Falcão, eu não sou um imbecil de falar assim... Pô, aceito a luta pelo hype, calma. Calma. O Whindersson treinava, pá. Eu nunca nem subi no rig, subi daquela vez e tomei o papo com esse. Ó, eu não sou idiota de ir lá aceitar o convite do cara que é campeão olímpico. O cara é campeão olímpico, eu vou lá aceitar só por causa do hype. Tá me entendendo, Daniel Zasso? Só por causa do hype. Pô, eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Agora é o seguinte. Pô, me dá um bom tempo. Pera aí. Como que você vai passar a maior vergonha da sua vida se você vai apanhar pra um cara que, mano... Não, justamente isso. Eu não vou nem tocar nele. E ele vai... É por ele quebrar minhas costelas. Esquivel Falcão, eu tenho 55 quilos. Vem pro meu peso. Perfeito? Me dá aí um aninho. Piado. Você tem 55 quilos? Você tá metendo louco. Não, eu tenho 54. Deu a moral ainda pra ele. Que eu vou engordar um quilo de pura massa. Você tem mais de 60. Depois eu vou te... Eu vou mandar a foto. Ele vai mandar a foto e eu vou postar aqui agora. E aí, vamos ver se ele mentiu. Não. Tá aí. Eu tenho entre 55 e 65. Pode ser assim? Meu Deus. Dez quilos de diferença? Caralho, você não sabe, tipo... Não sei, faz tempo que eu não me peso. Enfim, Esquivel Falcão... Se chegar nesse peso. Tá. Se chegar nesse peso. Calma. Não tem por que isso. Desce, eu vou mandar a foto. Ó, Esquivel Falcão, meu peso tá aí na tela. Sim. Vem pro meu peso, tá? Me dá um aninho pra me treinar. Eu subo sorrindo. Inclusive, melhor. Melhor do que mostrar na tela. Segura o meu microfone. Pô, tá virando palhaçada. Olha, pessoal. 69... Pessoal, 69.1. O Falcão tem que chegar pra nós no... Falcão... É Falcão? Galfão. Esquiva Galvão. Deixa eu mandar. O Gavião. Ó, calma aí. Deixa eu falar. Nós tem que fechar um peso, né? Porque eu tô gordinho, viado. Se fosse pôr na massa, tudo bem. 65. Entendeu? Não. Entre 65 e 70. É que é assim? É. Então, ó. É que ele deve ser isso. Entre 65 quilos e 70 quilos, o Matheus aceita a luta. Aceita a luta, mas com um aninho de grande. Não, não. Para. Dá o papo, dá o papo. Entendeu? O Esquivel Falcão. Você sobe no ringue e joga uma toalha branca igual o Bruno. Não, eu não vou... É que eu não vou fazer vergonha, entendeu? Mas eu não posso aceitar aqui pra daqui a um tempinho. Sendo que eu nunca nem treinei e o cara é campeão olímpico. Se a Fight Music Show realizar o evento, você aceita. Entendeu isso, Esquivel Falcão? Aceita? Aceito. A Fight Music Show. Mano, topzada. Não, eu não falo nem pelo hype. Não, não é pelo hype. Eu falo pra ele, já que ele não é o bonitão, eu vou lá apanhar dele. Entendeu? Fight Music Show. Vai, um bem servido, eu dou. O papo tá dado. É isso, pessoal. Clique em gostei aí pro vídeo finalizar por hoje. Reage esse vídeo aqui, Esquiva. Ó, e é isso. Clique em gostei. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos capítulos desse episódio aí, dessa novela. Pode dar. Não, o Esquivel Falcão, você é engraçadinho, né? Você viu apanhando do juiz, e você, campeão olímpico, veio me desafiar. Porque você não desafiou o Daniel Zan, mas eu não vou correr. Não, não desafiou eu porque eu não xinguei o cara também, né? Eu falei assim, não, tá totalmente errado. Não, é porque eu falei. Por isso que eu tenho que melhorar meu linguajar. Uma intriga e confusão. Mas é isso, pessoal. Tamo junto aí.